Fortnite acabou de ter uma atualização super maneira e veio várias armas novas E essa roleta aqui vai decidir qual arma eu vou precisar jogar A partida inteira, eu só vou poder usar ela O objetivo é ganhar uma partida, só que toda vez que eu morrer Eu vou ter que comentar em vídeo de outros youtubers que eu sou apaixonada por ele Tomara que eles não vejam E esses aqui são alguns dos inscritos do canal que assistiram o último vídeo até o final Se quiser também ter a chance de aparecer, não esquece de se inscrever e assistir todo o vídeo Então vamos lá, vamos retirar a roleta, roda, roda, roda Vamos ver que uma arma boa, eu só quero ganhar essa partida Mano, na moral, a nova doze é muito ruim Tá, mas não tem o que eu posso fazer, então vamos lá Bom galera, eu acho que a doze vai ser a melhor arma que eu consiga vencer essa partida Eu acho que de todas, ela é menos ruim, né Por favor, vem no baú, vem no baú Nossa, veio azul Tá de sacanagem comigo Eu peguei aqui a doze nova que se chama Copeta do caos E também a R do caos Que é a nova arma, só que eu não posso pegar ela aqui agora, cara Ai mano, eu sou muito azarada Mas vamos procurar um shieldzinho Pra gente já poder puxar em cima de todo mundo Ó, eu tô ouvindo tiro aqui na frente Esse cara mal espera pela minha presença Eu já vou rujar com tudo porque eu não tô nem aí, né mano Ó galera, se eu fosse vocês Eu já evaporava daqui porque eu tô chegando Opa, opa, opa Que eu tô ouvindo tiro pra cá Eu acho que tem gente aqui, hein O cara subiu lá pra cima Vamos com ele Uhul O cara meteu o pé Vou ter que ir lá pra cima dele Ah, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá no filó Peguei Ih Matei Matei um Vamos ver aqui, ó Uhul Eliminei Ai galera, já falei pra vocês Bate aí galera Ai, ai Não, 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 não Ah não, que ele tá me mirando de sniper Ele tá de sacanagem comigo Te vê, te vê, te vê Ai não tem nenhuma doze boa Ai Corre manteiguinha, corre manteiguinha com açúcar Corre que o cara tá feroz Ô irmão, você tá de sacanagem comigo, né Usa o bote de manteiga na loja Não tenha medo de que use sniper não Você tá doida Ih, só pra piorar minha situação Eu tô com quatro munições de doze só Eu vou ter que eliminar ele Não É a minha primeira partida E eu acabei de morrer Ah mano, agora eu vou ter que ir lá no vídeo de algum youtuber Falar que eu sou apaixonada por ele, cara Tá, deixa eu comentar aqui então Eu acho que você é muito legal Eu tô completamente apaixonada por você Ai mano, que vergonha, cara Olha isso Tá, vamos lá Vamos girar essa roleta então Gira, gira certinho Gira muito, por favor Eu quero... Ai, não, 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 não Ah velho, é espada Eu acho que eu sei jogar de espada É uma arma nova Mas eu acho que eu me garanto com ela Tá bom galera, olha só Agora a gente só precisa encontrar aqui a espada Então, como a gente já caiu bem Eu só faço isso aqui Pego a minha espadinha Uhul Tô de espada cheia na área, meu compadre Se eu fosse vocês Eu já meti o pé daqui Porque mantém o replay Ai, caramba Ai, caramba Sai daqui, moleque Ih, meu compadre Eu não sei não Mas eu acho que a situação ficou meio Servida aqui pra mim, hein Ai, 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 mano Quase eliminei o cara Mas parece que ele tá me botando fogo Ele não tem noção do perigo que ele tá correndo A dele Tem ali, tem ali, tem ali, tem ali, tem ali, tem ali, ó Vem Uhul Corre, manteiga Não Eu consegui matar o cara que tentou me eliminar Agora deixa eu pegar a galinha Galinha, vem galinha Me ajuda Uhul Ah, não, tem um cara ali Vem, vem, vem Rusha aqui, rusha aqui Aqui, ó Vai Vai Esse cara tá me tirando, vai Sai daqui, irmão Morre logo O cara é imorrível, velho Eu jurei que ia morrer agora, tá Eu já ia tiltar porque eu achei que eu ia morrer Mano, eu não posso morrer Não existe a possibilidade de eu aceitar que eu vou morrer aqui Eu não posso Lá vem um cara Ele tá miradinho em mim Tem outro cara lá atrás Tá bom, eu já entendi que não funciona isso É... Eu tenho que eliminar esse cara Sai daqui, irmão Uhul Matei, 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 matei Tá vindo mais um cara agora Eu vou meter o pé, galera Não tem o que eu posso fazer, mano Ai, que sacanagem Gente, eu acabei de eliminar três pessoas da minha espadinha Eu podia jurar de dedinho Eu achei que eu ia morrer agora Tá, galera, eu tive que meter o pé de lá Porque eu não tenho muita cura Eu só tô com essa minha... Ah, eu ganhei o chutezinho do bote Obrigada, bote Então eu não posso fazer muita coisa Mas agora que eu tô levando aqui essas curinhas Pode ser que até dê pra eu me voltar lá Mas eu não tô muito afim de brigar com ninguém agora, não Deixa eu ver se aparece o cara que tava lá me atirando Ah... Não tem ninguém Vamos embora Ai, mano, na moral Parece que tem muito cara pra cá, hein Tô sentindo o cheirinho de peças Só a cara não me eliminar Tá, deixa eu pegar esse carro aqui pra gente meter o pé logo Ah, mano, é Porque eu tô aqui na megacidade, ó O bote tá por aqui Eu não sei se eu consigo matar aqueles bote Bom, pode até ser que eu conseguiria, mas... Ai, tem um cara aqui Esquece, galera Opa, eu vou trocar de carro Porque esse carro é mais bonito E eu não tô nem aí É isso aí mesmo, vai Uhul Vem! Eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer Eu vou atropelar ele Pera aí, cadê o bote? Meu Deus do céu Vai, Mataná, corre! O cara não tô gostando de... Vai! Pode, Mataná! Vai! Ai, meu Deus do céu Corre, 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 corre Tem um cara atirando lá Eu acho que vai dar muito ruim pra mim agora Nossa, não dá nem pra me ver aqui no pé do bicho, velho Quem que vai suspeitar Se tem alguém estirando o chulá do bicho? Ninguém, mano Tá, eu já consegui me curar Então eu vou proibitar E vou fugir daqui, ó Partiu! Valeu, galera! Não quero mais... Ai, eu não quero saber de briga Eu só quero ir metendo o pé Dessa cidade cruel Tem uma motoca aqui, ó Nossa, tem uns carros tonados aqui Bonito, né? Ai, ai, que engraçado, né? Eu tô carregando só... O quê? Mano, o que que foi isso? Ai, eu vou ter comida pra meu youtuber que eu gosto dele Cara, não tem como Você é o melhor Por isso que eu te amo Ai, mano, olha isso Que vergonha, cara Tá, mas beleza Vamos rodar a próxima roleta 3, 2, 1 E vai! Ai, gira, gira, gira Gira, gira, gira Meu Deus do céu Ai, do caos Tá, pode ser que eu consiga mandar bem com essa Vamos ver Tá, galera Pra encontrar essa R nova Eu vou ter que cair aqui nessa cidade nova Porque a cidade nova é arma nova Tem tudo a ver, né, mano? Então, vamos lá Ah, velho Eu já encontro uma pistola branca Mano, eu tô sentindo que eu vou me ferrar Porque caiu muita gente aqui nessa cidade Deixa eu ver Pera aí É a arma nova aquela lá? Pera aí que eu tô achando que aquela é a arma nova Ai, ai, por favor, seja Por favor, seja Deixa eu ver qual que é É a arma nova Nossa, eu dei muita sorte Bom, com a arma a gente já tá Então a gente só precisa encontrar a shield E fazer várias eliminações Pera aí que eu vou fazer o seguinte A gente vai fugindo aqui, meus caros Somos meteram o pé Nessa casa aqui da frente Bom, eu tenho que tomar um pouco de cuidado Porque essa aqui é a minha última chance Que eu tenho pra ganhar essa partida Se eu não ganhar Ah, eu tô ferrada Galera, olha só Parece que tem muita gente aqui Eu tô tomando com o shieldão E a gente já vai ruxar com tudo nessa galera A sorte de vocês é que Eu tô usando esse corremão Pra chegar o mais rápido possível Olha, eu não sei vocês Mas eu curti bastante essa nova cidade Com esses corremão pra ficar andando Eu até me sentindo aqui, ó Muito ótimo ficar fazendo isso Deixa aí nos comentários se você também curtiu Eita, que é aqui que tem gente, ó Tem um cara aqui, ó E aí, irmão Como é que você tá? Tudo bom? Nossa, eu me aburto ele Ah, não, eu vou ter que ruxar lá em cima Eu não tô nem aí, velho Uhul, cadê ele? Tá ali, ó Ei, 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 ei Tá achando que vai me matar, é? Vamos saber quem tá no meu tiro Primeiro eliminado Uhul Eu já falei, mano Não adianta ficar fugindo da manteiguinha Aqui, ó Não tem como Eu avistei Eliminei Tá, eu sei que não parece que eu tenho uma estratégia Mas eu caí nessa cidade por um bom motivo Eu não sei se vocês sabem Mas aqui tem um cofre Onde se eu eliminar o boss Eu pego a arma dele lendária Ó, o cofre acabou de aparecer aqui no mapa Então provavelmente Os bots já vai cair daqui a pouco E ó, só foi eu falar E aí os bots lá embaixo Agora a gente vem aqui Cair em cima Opa, cai errado Ó, o jeito mais fácil de eliminar o bot É a seguinte maneira Você sobe aqui no segundo andar Aí vocês vêm aqui, ó E começam só a atirar a HS em cima dele Porque vai ser muito mais difícil A gente vai atirar De vocês que estiverem no segundo andar E agora aqui, ó É só eliminar o bot Eliminando ele Aí, caso você seja um nubinho Você mata o outro também É isso que eu vou fazer agora Pra não levar dano Ah, não O cara começou uma caçada em mim agora, velho Só porque eu ia pegar o cofre Mas eu não quero nem saber, ó Peguei aqui a arma dourada Vou pegar também o cartão de acesso Cofrinho todinho pra mim Ai, que lindo Você tem tanta arma agora Que eu poderia pegar Tem até uma doze lindárias Só que eu não posso Minha galera Já tô full aqui E, bom Acho que já chegou Na gente meter o pé do cofre Caramba, mano Tem 14 pessoas vivas E até agora eu não achei ninguém Eu tô começando a ficar maluca Eu não sei ver que eu não me encontrei Opa, tem um cara aqui Ah, seu safado Eu tava procurando alguém E agora acabei de te encontrar E se você quer dizer que Eu vim aqui pra te matar Irmão, é o seguinte Aí, ó Tu já era Nossa Ele tá muito mais Eu já tô na vida Dois chininhos e morre Ai Não tem como sobreviver Pra manter a gameplay Agora é só pegar a munição Desse cara aqui E atrás da nossa próxima aqui Olha, eu tô sentindo Que é chininho de vitória, hein Opa Olha a ilha Ah Eu acho que provavelmente Deve ter alguém indo pra lá também Então eu queria que a melhor A gente ruxar pra lá também Pra gente fazer mais kill Tá, galera Olha só Tem um cara ali Nossa, vamos ruxar com tudo nele Ah, seu safadinho Parece que ele é um zebo solo, hein, mano Dá pra gente ruxar com tudo Por cima dele Pra gente fazer mais uma killzinha Ah, mano Eu quero eliminar todo mundo Aqui nessa partida Pra ser mais rápido Essa minha vitória Ah, tu vai ficar aí Escondidinho Tá bom, então Eu vou ruxar em ti, então Seu safado Vem aqui, irmão Então, se tu é corajoso Nossa, ele tá muito meado Ah, mano Mas o cara também tem uma menina boa, hein Ó, irmão Vem cá, então Ui Lalalalalala Bora, então, cara Eu acho que vale a pena Agora a gente subir lá em cima da ilha Até porque Provavelmente deve ter alguém Então vamos usar essa fenda aqui, ó E a gente cai no raio de todo mundo Ah, não, velho Olha ali o cara Ele tá tentando pegar pra ele Olha isso Ó, irmão Olha aqui, ó Nossa Ele me meou muito Mas vamos matar ele Aê, boa Ui, 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 ui Nós tá muito pro player Não tem como, ó Nós já tá com 4 kills Tem 6 pessoas vivas Isso quer dizer que 6 mais 4 é 10 10 quer dizer vitória Ó, vamos ver que vai vir aqui nessa bandeira Será que vem loot igual? Com certeza vem loot muito bom Mas eu não posso usar nada disso Vamos lá Já que eu posso adicionar aqui, ó O meu paraquedas Eu tenho a habilidade de acionar a asa delta Eu vou sair daqui eu voando Eita Tem o cara lá embaixo Nossa, ele tá na vida Mano, dois tiros e esse cara morre Nossa, tá difícil Sabe o que eu vou fazer? Eu vou puxar pra cima desse cara com tudo aqui Agora eu vou me asa delta Olha aí, ó Ele vai indo pra safe E eu vou encontrar ali na frente Mano, se eu morrer pra esse cara aqui Eu vou ficar muito triste Ó, ele tá indo pra ali Eu vou ficar aqui atrás da árvore E vou matar ele, ó E aí, meu compadre? Ui Não tem como Eu sou invencível, imbatível Ó, vou falar pra vocês Eu acho que essa arma aqui Tá sendo a minha favorita da temporada Ela é muito boa Deixa aí nos comentários Qual que é a sua arma favorita também Ó, a gente tem que tomar cuidado Eita Ah, não, não, não Eu não vou morrer pra tu, mano Tu tá de sacanagem comigo, velho O cara rujou com tudo Eita, não, 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 não Que tem mais um cara rujando aqui Agachadinho em mim, olha E aí, meu compadre? Como é que você tá? Ai, 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 ai Uhul Meu Deus do céu A gente é infalível Imbatível Peraí, deixa eu tomar meu chudão aqui de boa Se não é capaz de dar a asneira aqui ainda Ai não, que o cara tá me mirando Olha lá, o cara tá me mirando, velho Uhul Uhul Quase que acertou em mim Ai Eu e mais duas pessoas Deixa eu pegar meu carro e meter o pé daqui Vai, parra, acelera o mais rápido possível A gente só tem que meter o pé daqui Sai daqui, irmão Que a vitória é minha Tá eu e mais duas pessoas E eu não sei onde tá essa outra pessoa, cara Ah, ele tá ali em cima ainda É, meu compadre, beleza? Se é bom de mira, hein, mano Ai Ele me deu um HS Tá, galera, olha só Eu não sei onde tá o outro cara Mas eu acho que eu vou deixar eles se matarem Ai, caramba Ah, não, mano Eu não vou Eu não quero te matar, não, mano Por mais que tu tentou me matar Eu não queria te matar agora, não Sai daqui, mano Os caras tão rujando em mim, velho Eu não posso perder o raio Mas eu não sei muito o que eu posso fazer agora O cara tava aqui, agorinha, do meu lado, mano Pera aí Eu vou ficar aqui na noite esperando Pra ver se eles brigam Calma aí, calma aí, calma aí Ih, eles tão se matando Deixa eu subir raio Ah, eliminou Pera aí, se eliminou O cara não tava aqui no raio O cara tava lá embaixo Tá, eu tô no raio Então tem vantagem Deixa eu já tirar nele aqui com tudo Ai, mano Na moral, acerta o tiro em manteiga Ele tá miado Ele tá muito miado Fica embaixo aí, toma um chudinho Toma pra tu ver o que acontece aí, ó Ui Nossa, ele tá muito miado Não, você tá de zoeira Que não pegou o tiro ali agora Eu não posso perder isso Tá bom, galera Eu não sei onde esse cara tá Mas eu tô ficando com medo Ele tá aqui Ô, irmão, o Alza Que vai fazer contigo agora Ai Você tá me tirando? Uhul Tancinha da vitória Desafio mais que concluído Não esqueça de comentar E se você quer ganhar um passe de batalha É só comentar Eu sou banana Valeu, tchau